É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé Vocês! É, é, vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé É, é, vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé Eu hoje venho aqui simplesmente pra cantar O rap do pé vocês vão se amarrar O rap da bundinha agitou o galerão Mas precisou do pé bem firme no chão O rap da cabeça agitou tu podes crer Mas é a dança do pé que vai pegar você É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé É, é, vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé Vai, vai! Se você não é funkeiro, mas gosta de sambar Mostre na ponta do pé que você dança sem parar Morena ou pretinha, não importa a sua cor Com a dança do pé, todas mostram o seu valor Se você está triste e não sabe o que faz Entre na dança do pé, pois ela é bom demais Com esse novo rap, todos param pra ouvir Até mesmo quem não gosta, começa a aplaudir É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé A mulher quando está grávida já sabe como é O neném chuta, chuta sua barriga com o pé Falando em chuta, falando do pé Com Ghibli, Zinferna, Tinha Garrinche e o Rei Pelé Nos pés da seleção foi aquela aflição Na final contra a Itália, Brasil foi campeão É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá com a dança do pé Olha a moda do funkeiro, veja só como é que é Uma bermuda, uma blusa, a cabeça, um boné Escolha o tênis que combine com seu pé Um Mizuno, um Reboque ou então um Nike Air Se você é bonitinha, tem um pé pequenininho Trinta e sete, trinta e oito, vai calçar direitinho Se seu pé é exagerado, me desculpe meu irmão Quarenta e três, quarenta e quatro, é a sua solução É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá Quero ver Com a dança do pé Vamos lá É, 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 vem a ver como é que é mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Venham ver como é que é Mexo pra lá e pra cá Com a dança do pé Demorou!